E aí meus amigos do YouTube, beleza pessoal? Pessoal, hoje eu tô dando uma manutençãozinha no gol aqui, fazer uma gariba nele aqui e dar uma, fazer tipo uma funilaria aqui por dentro também, que o bichinho tá bem judiado, né? Aqui eu tô arrancando toda aquela massa, pessoal, que tinha aqui porque colaram um feltro aqui em cima, então ele enferrujou muito esse golzinho meu aqui vou dar um trato nele e aproveitei, arranquei tudo a tapeçaria também, que é coisa bem simples também e já vou lavar também os bancos, pessoal, com jato, vou jatear tudo eles pra deixar bem limpinho, que aí ele vai secando lá e eu vou fazendo a manutenção aqui, pessoal aqui, ó, pra quem gosta de fuçar, né? a gente também gosta que sempre tá fuçando colaram esses feltros aqui, pessoal, isso aqui é bom que tira o ruído mas também tem que tá bem vedado, porque senão ele apodrece muito aqui eu vou fazer umas soldas aqui, que tem umas trinquinhas desse lado, lá de lá tá bom agora o mais feio mesmo tá o porta-malas, pessoal aqui já tá assim porque eu raspei tudo, entendeu? arranquei tudo daquela massa, eu e o Anto é, aqui embaixo, pessoal, eu tirei a tampa, o tanto de porcariada que eu tirei, né? então aqui, possivelmente, ele deu alguma batida aqui atrás e fizeram a manutenção né? e passaram a massa plástica aqui eu acho que pra não mostrar, né? porque fizeram de um jeito meio grosseiro então aí colaram o feltro, né? pra esconder, e aí colocaram o carpete em cima mas aí, ó, como é que aconteceu? apodreceu tudo, então é melhor deixar mais feio, hein? mas sem podre, né? não chegou a apodrecer muito, porque eu já tô arrancando isso aqui, então vai agora eu vou aspirar tudo aqui, passar uma escova de aço tem uns trinquinhos aqui também vou tá fazendo e aproveitar e lavar por dentro, pessoal, que tá cheio de terra, tá vendo? o carro que andou bastante no sítio ou talvez nem andou muito, mas é de 30 anos, né? terra aí de muitos anos aí, ó quase 30 anos, né? as caixas de ar, pessoal, tem uns dois dedos de terra, assim, de areia, ó lá, então tem que arrancar todos esses feltros aí e jogar água com a mangueira, com o jato pra eliminar essa terra aí pra depois tá ficando mais limpinho, né? tirar, acabar de tirar esses feltros aí, ó aqui, eu vou raspar bem, passar uma escova de aço depois vou aplicar um bate-pedra o que que foi, Vi? você que fez? foi o Antrim que raspou também aqui, ajudou arrancar aquela massa que tem aqui tinha um pouco daquela massa original ainda nos cantos, né? que nem lá onde tá soltando, eu acabei de tirar aqui, isso aqui é o que tinha posto essas mantas falte, que ela é boa pra tampar esses furinhos mas depois algum desses furinhos eu vou tá tampando com a solda depois aqui, pessoal, eu vou aplicar um bate-pedra e aproveitar e pintar aqui dentro eu tenho uma tinta aí, nessa cor já e pelo menos aqui dentro fica pronto é um dia que eu quiser fazer alguma manutenção de pintura por fora aqui por dentro já vai ficar pronto, né? esses cantos de porta também, pessoal eu fiz umas soldas aqui, ó uns tempos atrás e não pintei, entendeu? então tem que maciar aqui e pintar também na cor do carro aqui certinho eu passei só uma tinta preta aqui pra não enferrujar mas tá feio, ó então eu vou maciar também aproveitar que ele tá desmontado pelo menos essa parte de dentro não mexe mais aí futuramente se quiser fazer uma funilaria aqui pro lado de fora, né? por dentro ele fica prontinho então eu vou passando uma dica pra vocês aí, pessoal de como a gente faz a gariba aqui no estado de São Paulo a gente costuma fazer isso tem muitos lava-jato que retiram os bancos do veículo e lavam com o jato, né? porque aquela lavagem com aspirador aquela lavagem seca porque ela só limpa superficial, pessoal não limpa inteiro mesmo, né? então aqui como a nossa região é quente se for no sul eu não sei se seca o banco lá vai demorar bem mais pra secar aqui nós costumamos deixar dois dias no sol, né? então a gente joga aqui um sabão em pó um LM bem forte e jatei ele com o jato, né? então ele fica super limpo até a espuma mesmo limpa o banco montado assim, ó aí ele deixa dois dias no sol pega uma época que tem um sol bom, né? que nem tá agora então aí o banco fica limpinho, né? e bem fácil, né? de tá limpando tá vendo que esse banco lá que tá encardido, ó às vezes pro vídeo não dá pra ver direito, pessoal mas isso aqui, ó sai tudo fica como que fosse novo e chega a lavar até a espuma também ele fica com cheirinho bom também depois a gente aplica um maciante um maciante no final fica limpinho tá uma dica bacana também e tem pessoas que às vezes pensam que o banco não vai secar, né? porque você vai molhar ele inteiro mas o banco, pessoal não é que nem colchão, sofá, né? a espuma dele é um pouco diferente o tecido também então ele escorre bem a água é diferente de você molhar um sofá um colchão, né? que aí a espuma é muito grossa e aí não seca, né? mas no caso os bancos a gente faz isso há muitos anos aqui em todos os carros que eu compro eu faço isso então pode tá fazendo tranquilo que ele seca, entendeu? ele não vai secar de um dia pro outro mas deixar dois dias no sol eu às vezes costumo deixar até mais, né? porque às vezes eu tô mexendo no veículo ele vai demorar eu costumo deixar uns três dias, né? pra garantir mesmo e aí eu vou mudando ele de posição eu deixo ele assim um dia no outro dia eu viro do outro lado eu deixo ele tombado porque a água vai saindo porque como essa lata que ele tem no fundo aqui ela é toda vazada então a água que vai descendo da espuma ela vai escorrendo ele não fica fedido, nada ele seca bem, viu? a espuma já é um pouco diferente do que a espuma de colchão essas espumas aqui então por isso que ele seca e fica um serviço bem mais melhor do que você limpar seco com aquele aspirador esses bancos não tão sujos porque o cara que me vendeu já tinha feito essa limpeza superficial, né? os carpetes também a gente lava aqui o carpete é o que seca mais rápido, pessoal porque ele é meio repelente a água, que ele não aceita muita água então ele com um dia no sol ele já tá super seco porque ele é fino, né? aqui essa casca aqui não pega água e aqui de cima também aqui é nem um plástico parece ser fiapo de garrafa pet isso aqui é um plástico assim é um carpete mas um carpete meio repelente a água, né? não é um carpete tipo de casa essas coisas assim então esse aqui ele seca com muita facilidade o que demora um pouquinho mais é o banco que é mais de dois dias no sol, né? em posições diferentes você deixa ele um dia tombado um dia do outro pra ele poder escorrer na água, né? não pode ter pressa ele fica cheirosinho a gente lá costuma lavar com sabão em pó ou LM no final você joga um amaciante e passa só um jato assim deixa pra ele ficar com aquele cheiro, né? mas o sabão em pó é melhor o sabão em pó é o homo assim, ele deixa um cheirinho melhor agora o LM e os outros produtos ele fica o cheiro neutro, né? mas o sabão em pó eu gosto de lavar é porque ele eu misturo com água e joga, né? vai jogando e jateia ele fica com um cheirinho bacana então essa é uma dica bacana também pessoal eu vou jatear aqui vocês vão ver depois eu faço outros vídeos mostrando manutenção lá mas vamos mostrar aqui os bancos aqui então pessoal o primeiro passo é molhar bem com água mesmo, normal tá vendo? encharquei bem ele olha lá o carpete eu coloquei até uma escadinha e coloquei ele em pé porque deitado a sujeira não sai entendeu? então tem que pôr ele em pé assim, ó pra você jatear vou pegar esse jatinho aqui pra estar jateando essas peças aqui ó de tecido fica limpinho entendeu? só com a água mesmo limpa também viu pessoal? não precisa pôr produto mas o produto é bom que mata algum acro alguma coisa assim, né? e deixa um cheiro melhor se você lavar só com água às vezes ele não fica muito cheirosinho entendeu? porque a espuma por dentro ela fica com aquele cheiro meio forte então o ideal é mandar um sabão em pó um LM um solopan esse produto forte é bom não vai manchar nada que esses bancos eles não mancham eles aguentam bem mesmo então segue aí pessoal um vídeo rápido aí pra gente fazer na lavagem aqui o Antony agora eu vou pegar o sabão em pó lá pra poder fazer a aplicação e jatear eles aí pessoal finalizado o golzinho já lavei ele eu não mostrei o processo todo pessoal que às vezes dá a gente faz meio na correria aqui não consegue tá tá mostrando tudo ó tá vendo? mas eu fiz aqui os cantos de porta pessoal pintei tudo aqui ó ficou bom pra caramba aqui tinha uma solda né amaciei ficou bacana aqui também tinha outra ó tá vendo? ficou praticamente bem feitinho aqui ó tinha outra também ó então aqui né tinha feito também ficou bacana colei as borrachinhas carpete já coloquei tudo de volta ficou bacana os bancos aí ó com dois dias já secou já ficou 100% aí é porta malinha também aqui só assim ó é apliquei o bate pedra né que já montei ali pintei também ó ficou bem bacana mesmo os dois lados ó tintinha com verniz aqui aqui também fiz né quem aí apliquei bastante bate pedra que tava bem rústico aqui não quis é mexer muito aqui ficar maciando muito né é aqui colei as mantinhas asfálticas pra tampar alguns furinhos alguns eu pus as borrachinhas né aí ficou bacana mesmo lavei tudo então ficou o carrinho já mudou totalmente aqui coloquei também aqui pessoal é pra quem gosta de aqui ó o cinto três pontos também né que eu ponho a cadeirinha do Antony aqui tá vendo? aqui ele já tem esse furo né esse cinto eu comprei ele no ferro velho e aqui aqui tem um furo com rosca também ó eu precisei furar essa esse plástico aqui mas isso aqui é uma coisa que já tá meio velho também aqui também ó eu furei aqui pra passar né então ele é prendido aqui aqui lá no canto lá né e depois laça a cadeirinha aqui ó então fica bacana esse cinto aí desse lado aí pra quem tem criança aí precisa tapando porque só aquele embaixo lá não segura olha os bancos como é que ficou dois dias no sol um dia e meio pra falar a verdade foi ontem depois na hora do almoço que eu coloquei no sol né e agora eu recolhi as três horas pra montar já tá bem sequinho ó não ficou com cheiro nada então quem quiser tá lavando é uma dica bacana pode tá lavando que seca tranquilo viu pessoal só quando é regiões muito fria né então aí acho que tem que deixar um pouco mais né mas aqui que nem na nossa região aqui ó com praticamente dois dias aí não chegou a dar dois dias né um dia e meio no sol o sol tava bem bom esses dias aí deu pra secar bem o carpete é o que seca primeiro depois o que seca primeiro é esses bancos que são os mais fáceis esse aqui é o que demora mais no motorista aqui que a espuma é um pouquinho grossa mas secou também ó então aqui eu preparei tudo ficou bacana aqui ó os cantos eu tinha uma tinta aqui que era da mesma cor aí não precisei nem comprar só comprei o verniz esse lado de cá também ó ficou bacana já fiz a parte inteira aqui interna né aí se um dia precisar fazer uma funilaria pro lado de fora essa parte interna já tá praticamente amaciada tinha uns trincadinhos aqui né aqui acho que era só em dois lugares e tinha uma porta também aqui perto da dessa fechadura dobradiça aqui eu fiz uma solda também com o amigo pessoal é internamente ali eu soldei tudo com o amigo eu ia mostrar mas o vídeo ia ficar muito grande não deu fiz muito na correria também pessoal então ficou aqui o porta-malhinha ficou 100% então esse foi mais um vídeo aí pessoal de restauração do golzinho agora ele ficou ficou bem bacaninha mesmo vedei tudo por baixo também passei um bate-pedra fechei tudo na passei dois litros aí de bate-pedra entendeu pra proteger bem o sualho que ela afetei bem ele embaixo pra não entrar água beleza meus amigos gostou do vídeo larga aquele like se inscreva no canal e até o próximo vídeo tchau meus amigos tchau 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 tchau